Olá amigos, esse é o Rogério Araújo para o blog Melhorias para a Piedade. Estou tendo aqui o prazer de estar junto ao lado da Patrícia Andrade. A Patrícia Andrade é música, formada aqui no Conservatório Municipal de Piedade. Aliás, você não se formou, você estudou aqui, mas você estudou onde mais? Tudo bem, eu fiz canto lírico em Tatuí, eu fiz canto popular na OLM em São Paulo. Eu sou formada, tenho licenciatura em artes com especialização em música e também em pedagogia musical. Que legal, mas o mais interessante da Patrícia é que ela é cantora profissional e ela está participando como uma... São duas moças no ABBA, né? A gente forma um quarteto, né? É um quarteto, que são dois rapazes, duas moças que fazem o tributo ao ABBA. Pra quem não conhece o ABBA, é o grupo sueco, né? Sim. E é super divertido que canta milhares de músicas, inclusive o nome do show é o Mamma Mia? O nome do show é ABBA The History, que a gente faz a história dos sucessos do ABBA. E está sendo considerado o melhor tributo da América Latina. E por acaso, vocês estão apresentando, vocês estão com a agenda lotada, né? Agenda lotada. Esse fim de semana, sábado, agora a gente está no Teatro Municipal de Paulínia. Janeiro já é o mês mais fraco para espetáculos, né? Geralmente os teatros agendam. Fim do mês a gente tem Curitiba, o Teatro Positivo aí. Fevereiro em diante é Paraná, Minas Gerais, interior de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Legal. E fora essa, você ainda dá umas palhinhas, né? Você andou gravando uns clipezinhos por aí, né? Então, na verdade, a minha linguagem é a música brasileira, né? Eu sempre estudei MPB. Antes de eu entrar no ABBA, eu estava num projeto que eu estava trabalhando Tom Jobim, João Donato e Moacir Santos. Legal, legal. MPB, né? Então foi o que você estudou e o ABBA... E o ABBA aconteceu na minha vida, né? Mas o ABBA é muito interessante porque ele mostra que você também é polivalente, porque afinal de contas, sei lá, você vai ter que bailar um pouco também, né? E o ABBA, assim, pra mim foi um desafio. Eu gosto de desafios. Legal. Foi um desafio, assim, o show inteirinho aí em inglês. Tem a performance, tem figurino. E é legal a gente estar trabalhando essa coisa que eu não tinha essa experiência de estar, sabe, meio show business, assim. É bem legal. É bem diferente, né? É televisão. E agora você tem programação, então, acho que até pro meio do ano, como é que dá? Olha, a agenda confirmado, assim, com o ABBA até mais ou menos, acho que julho, que tá confirmado. E depois tem as datas que vão abrindo, né? Agora, pro pessoal daqui, acho que a próxima aventura pode ser em Sorocaba, né? Quando vocês verem aqui. Mas você não tem ideia ainda? Então, eu sei que Sorocaba a gente vem no Monteiro Lobato, no Ardesfala Monteiro Lobato, no mês de março, mas eu não sei exatamente a data. É, mas nessa época eu faço questão de perguntar pra você de novo, pra gente postar no blog melhorias, pra gente colocar lá, que é pra gente ir também, né? Mas piedade, pra mim, é sempre especial, né? Não, mas piedade, você é de piedade, né? Sou do bairro dos leites. Você é do bairro dos leites, né? Quer dizer, eu fico feliz de saber que você representa bem a cidade, entendeu? Você dá orgulho pra cidade. Você é um excelente cantor. Eu tenho acompanhado mais... Eu nunca fui num espetáculo seu, mas eu faço questão de ir numa próxima oportunidade. Eu vou ficar feliz. Mas eu sei que você é uma cantora maravilhosa, porque, afinal de contas, eu acompanho você também pela internet, né? E pra quem quiser conhecer seus shows, tem na internet ali, se eu ver? É, temos vídeos, né? Tem a página Abba The History, que é a nossa página no Facebook. Eu faço questão de colocar no link do nosso vídeo de hoje. Tem os trabalhos com o Abba. Eu tenho também alguns vídeos, tá como Pathy Andrade, Pathy com Y. Bem chique, né, Pathy com Y. E tá no YouTube também, cantando MPB. Tem bastante coisa. Até tem uns trabalhos relacionados a Tom Jobim também que tá lá. Ah, que joia, né? Que é a linha do MPB que você gosta de trabalhar. Ah, e tem também, ó, tem um trabalho bem legal que tá lá também no YouTube, que é o espetáculo Sertão Brasileiro. Ai, que bacana. Que a gente fez uma pesquisa pelo Nordeste Brasileiro, Maracatu, Chachá, Dococo, Baião. E a gente gravou DVD há dois anos atrás, foi gravado na Fundec, em Sorocaba. É com um grupo muito legal chamado Pindorama, um pessoal lá de Sorocaba. E também, daí, muitos trabalhos no Sesc. Eu, assim, infelizmente não, porque daí eu entrei num outro espetáculo. Mas eu tava fazendo show com eles, até apareceu o trabalho do Abba. E tem também o espetáculo Terra, que tá também, que é com a comunidade do Tambor. É um trabalho que nós tivemos a alegria de fazer com os cadeirantes, um projeto bem legal. Tá bacana. Inclusive, a gente tá falando sobre isso nesses dias aqui, né? Oh, que legal. No Melhorias, né? Sobre a questão dos cadeirantes. E tenho o prazer de ter a Silmara daqui também, junto comigo, né? A Silmara também, né? Nos dois projetos, no Sertão Brasileiro e no Terra. Ah, tá legal. Agora, do seu pessoal do Grupo Abba, daí são de Sorocaba? Todos nós somos de Sorocaba, só os produtores que são de São Paulo. Legal. Todos de Sorocaba. Ah, muito bom. Bom, pessoal, eu agradeço, então, a participação aqui da Pátia Andrade. Muito gentilmente veio aqui, preferiu aqui filmar na frente do conservatório, porque, afinal de contas, é um lugar, foi a escolha dela, porque foi um lugar especial pra ela. Eu agradeço a visita dos meus amigos aqui, visualizando o nosso vídeo. É a primeira vez também que eu tô aparecendo nos vídeos do nosso... É, eu tô me acostumando. Mas eu tô aqui com a imagem da minha amiga Renata Batista, que gentilmente tá filmando aqui pra nós. Então, muito obrigado a todos. Tem algum recado especial pro pessoal que tá te vendo? É, eu quero mandar um beijo pra todo mundo aqui de piedade. Aqui, pra sempre, vai ser muito especial pra mim. Comecei estudando música aqui no conservatório da Vino Tardelli da Silva. Recomenda. Recomendo. O estudo de música é maravilhoso, é essencial pra vida, dar mais cultura pra nossa terrinha, né? E um beijo pra todos. Especialmente pro pessoal do Bairro dos Leites. Ai, que legal. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom, então. Valeu. Olá, amigos. Eu sou o Rogério Araújo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Também inscreva-se no nosso canal. Assista nossos vídeos anteriores. E participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom.